Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Casal encontrado carbonizado em Passo de Camaragibe foi queimado vivo, é o que aponta o laudo. O casal que foi encontrado morto nesta segunda-feira, dia 24, em Passo de Camaragibe, no litoral norte de Alagoas, foi queimado vivo, segundo o laudo da polícia científica. O resultado do exame de necropsia saiu nesta terça-feira, 25. Não se sabe, no entanto, se no mesmo momento da carbonização eles estavam acordados ou não. O homem foi identificado como Matheus Vinícius Silva dos Santos, de 20 anos. A identificação dele ocorreu por meio do resultado do confronto das digitais. Já a mulher ainda não foi identificada devido ao estado de carbonização mais severo, que prejudicou o exame necropapiloscópico e a ausência de prontuário odontológico, que impossibilitou o exame odonto-legal. A identificação da vítima será realizada por meio de exame de DNA. No entanto, Renata Cavalcante, de 23 anos, foi apontada como a segunda vítima por amigos e moradores do município. Ela deixou dois filhos, sendo o mais novo, de apenas quatro anos de idade. Segundo o relatório da guarnição da polícia militar, que atuou na ocorrência, foram os próprios familiares das vítimas que chamaram a polícia. No local, os militares constataram o fato e perceberam que os corpos não tinham marcas de perfuração de arma de fogo ou arma branca. De acordo com os policiais, os familiares conseguiram identificar o casal pelas tatuagens, que ainda estavam aparentes nos membros superiores e inferiores das vítimas. Além disso, eles teriam relatado que os dois estavam desaparecidos desde o dia anterior ao achado. O delegado Valdir Carvalho, titular da Delegacia de Matriz de Camaragibe, informou que, como o caso aconteceu no território de Passo de Camaragibe, a investigação será conduzida pela Delegacia da Cidade. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.